Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de unboxing! Faz tempo que eu não consigo abrir um deck com vocês. Vou abrir hoje. Recebi essa caixinha aqui da Magorium, com esse capricho, com esse cuidado de sempre. E aqui, gente, eu adquiri dois decks com eles, tá bem? Eu vou gravar o unboxing de cada vez, tá bom? Então, hoje, eu vou dar preferência pra esse bonitão aqui, Golden Paral. Eu gosto muito de mostrar, gente, essa make marca d'água, é a logomarca, né? Da Magorium, com amor, Magorium. Eu acho um capricho isso aqui. E vamos conhecer esse lindão da Cat Black, distribuído pelo S Games. É uma caixinha compacta, tá? Uma caixinha dura, resistente. Esse deck, gente, ele vai ter as bordas douradas, mas o que me encantou nele não foram as bordas e sim a arte impressa aqui, tá? Vem com um folhetinho. Caixinha abre por cima. Uma caixinha muito boa, tá? Ela tem uma sensação, um toque acetinado. É uma caixinha que dá pra você carregar na bolsa. É uma caixinha resistente. Vamos conhecer esse livreto. É um livrinho grosso, gente. Bem grossinho. Será-se que vai ter no nosso idioma? Acredito que não. Mas Esperança é a última que morre. Gente, o que me chamou a atenção nesse deck, já já a gente vai conhecer carta a carta juntinhos... É que esse deck inteiro, ele é um trabalho de colagem, assim como o Influência dos Anjos, de pinturas renomadas, de pinturas que estão expostas. E o que eu estou achando interessante aqui, é que ela retrata, né? A Cat Black, ela retrata quais são as pinturas. Então, nesse livreto aqui, tá? Eu, lógico, não leio inglês, eu estou falando isso pra vocês porque... Eu fui assistir algumas resenhas, né? Do pessoal lá dos Estados Unidos. E aqui eu acabei de constatar que, de fato, tem... Algumas nomenclaturas de quadros, a data, né? O ano em que o quadro foi pintado, aonde que está exposto. Pelo menos assim, acredito que seja, tá? Depois eu vou traduzir, vocês sabem que eu não leio inglês. Depois eu vou traduzir pra saber, porque isso vai ser uma... Eu gosto muito de obras de arte. Sempre que eu tinha oportunidade, eu ia a exposições, museus. Hoje, por conta de falta de tempo, correria do dia a dia, eu não tô indo mais. Tá escuro, né? Deixa eu... Melhorou. Hoje, por conta da correria do dia a dia, trabalho, né? Tô trabalhando muito. Os três filhos, enfim. A correria acaba que não me permite. Quando chega no final de semana, eu tô tão morta. Que eu só quero ficar fazendo preguiça com os meus, sabe assim? E aí acabei que não fui estudar, né? A arte como gostaria de ter feito. Na adolescência, eu ia muito em exposições. Mas todo o contato que eu posso ter com obras de arte, enfim, desde filmes, né? Que me coloquem dentro deste mundo. E eu sou muito família, então... Vou dar um exemplo qualquer aqui, tá? O filme do Código da Vinte. Adoro assistir aquele filme. E é um filme que a minha família também gosta de assistir. Então, hoje, os contatos que eu acabo tendo, né? Com obras de arte, se eu posso optar por um filme que vai me dar essa possibilidade, eu opto e a minha família tá junto comigo. Eu sou muito família, gente. Vocês não fazem ideia do quanto. Sou uma capricorniana que o maior tesouro da vida é a família. Então, acabo que priorizo muito estar com eles, fazer programas, né? Em que todos ali vão gostar. E eu, que sou uma pessoa exótica, digamos assim, acabo que deixo de fazer alguns passeios que eu gostaria de fazer e que ficou cada vez mais difícil depois da pandemia, né? E com o tarô, eu tenho a possibilidade de me conectar com essas obras de arte. E é com essa premissa que eu quis comprar esse deck aqui. Bom, aqui são duas lâminas extras de apresentação. Aqui tem um texto, né? Da Cat Black. Aqui é o verso das cartas. A qualidade é impecável. Das cartas, ela vai ter um trabalho de laminado. Então, dá um efeito meio gloss, ó. Vou passar no flash pra vocês. Dá pra jogar com cartas invertidas pra quem gosta. Eu não gosto, mas tudo bem quem goste, né? Dá pra jogar de forma tranquila. É uma gramatura boa. Ela não é... Eu não gosto de carta grossa. Vocês sabem, né? Machuca a minha mão. Eu acho que... É... Quando a carta grossa, ela... Definha com mais rapidez, sabe? Fora que dói a mão no uso contínuo. Eu que jogo o dia inteiro. A qualidade da carta, a leveza da carta pra mim é crucial, tá? E é uma carta muito boa. Passando a mão aqui no laminado. Não tem cintilância. Então, acredito que não saia. Esse dourado, né? Ó. Um dourado muito bonito, muito intenso. As cartas são soltinhas, ó. Não tem... Não me dá a sensação de que elas estão grudadas por conta do laminado. Elas estão bem soltinhas. E é isso. Vamos lá conhecer essas cartas lindas. Eu não vou saber falar pra vocês as obras de arte que foram colocadas aqui. Mas, é um trabalho de colagem, aonde ela procurou trazer muito fidedignamente o significado tradicional de cada carta. Mas, se preocupando em trazer essa riqueza, né? Dessa obra de arte tão linda, tão magnífica pra gente em cada lâmina. Vou tentar aproximar um pouquinho mais pra ver se melhora pra vocês. Não vai ter como fugir desse... Ah, teve. Vamos lá começar, então, pelo louco. Perceba que aqui é um pagão, né? A sensação que eu tenho é um pagão. Não vai ter aquela coisa de estar carregando uma mochilinha, alguma coisa no sentido. E se você prestar atenção, aqui, essa persona aqui está à beira de um penhasco. O mago. A sacerdotisa. Aqui na sacerdotisa, reparando bem, tá? Na carta. Dá pra ver que a persona da sacerdotisa, de fato, ela foi colada aqui. Mas, assim, tem que olhar muito bem. Porque é um trabalho muito bem feito, gente. Muito, muito, muito bem feito. A imperatriz. O imperador. O papa. Gostei dos olhares. A riqueza de detalhes também. Até o anelzinho aqui na mão dele. Os enamorados. Os olhares muito expressivos. Até o passarinho bem pequenininho aqui, tá bem feitinho, bem nítido. A força belíssima, inclusive. Ela aqui segurando, né? O leão, que inclusive, tá com uma cara bem feroz. E ela plena observando o cavaleiro que tá vindo aqui atrás. Com fúria também, dando a sensação de estar com fúria. E ela bem plena, bem tranquila. A roda da fortuna. E aqui, a sensação que eu tenho é que ela acabou de parir esse bebezinho. A simbologia da roda acima da cabeça da... Desculpa, acabei... Oh, meu Deus! Acima da cabeça dela. Me dá aqui a sensação do nascimento de Jesus Cristo. Me perdoem se eu estiver falando uma grande bobagem, mas é o que me veio aqui nessa carta. A justiça sendo representada por um anjo. Aqui, uma figura... Gostei muito dessa carta, gente. Aqui, uma persona pedindo clemência com um anjo caído, digamos assim, baixando, né? A balança. Já aqui, uma pessoa mais entregue, digamos assim. Barulhinho da rua. E com os anjos se esforçando para subir, o anjo apenas aqui, analisando. Com olhos bem abertos. Bem interessante. O enforcado. A morte. Gostei bastante dessa carta. Muito bonita, inclusive. A temperança. Aqui é meio que uma mistura de freira com anjo. Será? O diabo. A torre. A torre. Me chamou a atenção essa carinha aqui de... Meio que arrogância. Deboche. Com o sofrimento das pessoas ao redor. Aqui, uma figura... Meio que rezando, né? Interessante, gente. Bem interessante. A carta da estrela. Que linda essa carta da lua. Muito bonita. Muito bonita mesmo. O olhar da lua aqui. O lagostinho aqui embaixo. Aqui tem um caranguejo. Gostei bastante. A carta do sol. Adorei esse olhar. Um olhar de deboche. Adorei esse olhar. E aqui a criança já com o olhar maduro, inclusive. É uma criança, mas ela tem um olhar muito seguro. E eu me atento muito aos olhares expressos, né? A forma com a qual os olhos, os olhares são ilustrados, pintados. É uma coisa que me chama muita atenção. Aqui o julgamento, pra mim, trazendo, né? A conotação, a rua novamente. De quando Jesus Cristo ressuscitou. Ele saindo aqui, né? De uma cova, machucado, a mão furada. A coroa de espinhos. Aqui o renascimento. O mundo. E vamos começar com o naipe de espadas. Uma figura angelical. Então, eu percebo que aqui tem bastante anjos, né? Assim como no Influência dos Anjos. Aqui é interessante que a coroa, geralmente representada no as de espadas, não tá aqui em cima, né? Tá aqui quase que na base da espada. Aqui me dá a sensação dele estar carregando um galho de oliveira. Ele, na verdade, me parece um andrógeno, né? Não dá pra saber se é homem ou se é mulher. Pelos cabelos, eu diria que era mulher. Mas por todo o resto, me dá a sensação de ser homem. Uma borboleta aqui. Tá saindo do foco, gente? Eu tô olhando... Ao invés de eu olhar pela câmera, eu tô olhando aqui pra minha mão. Dois de espadas. Três de espadas. Quatro de espadas. Uma ou outra cartinha coladinha, né? Por conta desse trabalho metalizado. Ah, desculpem, espirrei. Cinco de espadas. Seis de espadas. Interessante essa carta, né? Dá a sensação de que esse barco tá subindo a correnteza, enquanto o outro tá indo na direção contrária, descendo. Dá a sensação de que tá subindo mesmo, né? Contra a correnteza. Interessante. Sete de espadas. Muita cara da mentira aqui, né, gente? De alguém que tá fazendo coisa errada. Tá saindo do foco. Uma impressão minha. Oito de espadas. Nove aqui saindo, né, da persona feminina. É um homem. Dez de espadas. Pagem. Cavaleiro. Rainha. E rei. Tem bastante a presença de borboletas, né, nos naipes de espada. No no naipe de espada, desculpe. Já falei tanto hoje. Vamos lá. Já tô falhando de tanto que eu falei hoje. Naipe de paus. Mais uma vez. Sendo retratado por uma figura angelical. Muito bonita essa carta, inclusive. Todas as cartas, né? Eu tô tão admirada que... Eu fico caçando, gente. Toda vez que eu faço unboxing, eu fico caçando defeito. E eu fico olhando os detalhezinhos, sabe? Se é bem feito, se não é. Como que é a... O dançar das cores aos meus olhos. Me atento muito às expressão dos olhares. Então, é meio que... Essa primeira percepção que eu tenho é meio que um olhar crítico em cima do trabalho entregue aqui. E lógico que eu já tinha me conectado com as cartas, porque eu fui olhar vídeos, né? De outras pessoas, imagens no próprio site da Magório. Eu tenho um olhar... O primeiro... O meu primeiro olhar em cima do deck, ele é muito... Muito crítico. Quatro de paus. Magnífico! Muito bonito, gente. Olha como é bem feito aqui a arte aqui atrás. As pessoas comemorando, dançando. E apesar de serem figuras diminutas, né? Pequenininhas. É muito bem feito. Nítido, sabe? Traz uma nitidez. Não é um borrão a imagem. Muito bem feito, gente. E manteve... Outra coisa interessante de dizer... É que se manteve também... A... Fidelidade das cores, acredito, né? A paleta utilizada na época em que essas pinturas todas foram feitas... Eu acredito que tenha tido uma fidelidade nessa paleta de cores. O que também é muito interessante. Nos possibilita viajar no tempo, né? Seja paus... Sete... Oito... Nove... Dez de paus. Aqui, não contente com a sobrecarga, né? Dos paus que ele segura. Vários sacos enormes aqui, trazendo essa sensação de peso, de sacrifício, de sofrimento, sabe? De cansaço. Pagem. Cavaleiro. Aqui, o cavalo e ele são um só. Nessa... Essa vestimenta estar cobrindo os dois... Dá a sensação de que eles são um. Essa rainha é uma das frentes, né? Uma das capas da caixinha. É uma rainha belíssima, com olhar penetrante. É a bruxa do tarô, de fato, sabe? Até a forma como ela segura aqui. Achei fantástica essa carta. Cavaleiro de paus. Cavaleiro não, desculpa. Rei de paus. Vamos agora, então, para o naipe de copas. Novamente, sendo retratado por um anjo. Três de copas. Adorei essa carta. A cara de birra dele. Olha que... Adorei essa expressão, gente. Adorei. O bracinho cruzado. Tá nada feliz. Adorei essa expressão dele aqui. Cinco de copas. A tristeza, né? Seis de copas. Sete de copas. A sensação que eu tenho aqui é que essa pessoa está apresentando todos os seus sonhos para os anjos. E com um certo pesar de eles não estarem levando isso a sério. É essa a sensação que me dá essa pintura. Gente, essa ideia é que ele conversa muito conosco. Se você gosta, né? De arte, enfim. Na verdade, eu acho que se você gosta de tarô, você se conecta com pinturas de alguma forma. Né? Então, se você nunca parou para pensar a respeito... Tá a diquinha aí. E acredito que essas pinturas, sejam elas quais for... Tem o dom de nos conectar com a nossa própria alma através de histórias. Retratadas em cada pincelada, digamos assim. Essa carta aqui, por exemplo... O oito de copas, ele está partindo e aqui, ó... A lua, que é a representação do lado egóico dele... De olho no caminho que ele está deixando para trás. É difícil essa partida para ele. Mas, voltando... Quando a gente se conecta, né? Com esse tipo de arte... Não só... Pinturas antigas, digamos assim. Mas, quando você olha para a própria figura do tarô... E se permite conectar com a pintura... Eu acho que você acaba se conectando com a sua própria alma. E acaba vivenciando o tarô... De uma forma muito mais intensa... Muito mais discernida. Um equilíbrio entre... O sentir o tarô e o discernir o tarô. Dez de copas. Pagem. Essa escrita aqui, ela se repete em algumas cartas. Vou querer saber do que que se trata. Cavaleiro de copas. Rainha. Tá aí uma coisa esquisita. A rainha de copas. Que é uma rainha amorosa. Tá com um olhar meio de má. Não tá, não? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Rei. Vamos para o naipe. De ouros. Beli. Todos os ases. Eu tô encantada com esses ases, gente. As de ouros. As de ouros. Aqui ela é ruivinha. Dois. Dois. Engraçado esse olhar dele aqui, querendo equilibrar, né? As moedas. Achei interessante. Três de ouros. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Que carta linda! Eu tô apaixonada, gente. Eu não tô falando muito, porque eu tô observando muito atentamente as cartas. E eu tô muito encantada. Com cada detalhe. De verdade. Muito bem feito. Em alguns momentos eu esqueci que se trata de um trabalho de colagem. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Pagem. Cavaleiro. Rainha. Adorei esse olhar. Errei. É isso, meus amores. Belíssimo. Amei minha compra. Amei mesmo. Vou deixar o link aí de onde eu adquiri. Pelo jeito, embaralha super bem. Esse barulhinho de deck novo dá uma coisa, né, gente? Delícia. Amei. Amei minha compra. Embaralha super bem. Por ser envernizado, com certeza, ó. Desliza super bem também. Se você gostou desse deck, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu vou fazer um comparativo entre este lindão aqui e o tarô da influência dos anjos. Eu vou dentro em breve, não vou prometer pra vocês uma data, mas eu vou procurar ser o mais breve com esse comparativo entre os dois, até pra auxiliar vocês. Qual dos dois vocês preferem? Ou se preferem os dois assim como eu. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.